Música Árvore Legal, sob a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos para a 44ª Sessão Extraordinária, 2ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, em 11 de dezembro de 2018, com início após o termo da Sessão Extraordinária. Suspendo os trabalhos por 15 minutos, reaberto os trabalhos, item 1, informo aos senhores vereadores, que está prejudicado por falta de parecer, item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2, primeira discussão e votação do projeto de lei nº 3.520, barra 2018, revoga a lei nº 7.221, de 16 de dezembro de 2013, que autorizou permuta de áreas entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a empresa Leviã Participações e Empreendimentos Limitada. Prefeitura. Em discussão e encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soltor, vota sim. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Sandra Gileno, vota sim. Vereador Lauri. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Lauri, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Petinho, acredite, vota sim. Não é permuta não, minha querida. Não é permuta não, minha querida. Vereadora Janete Rocha, Lula Pietá, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a hora do dia da próxima sessão. Item 3. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 3.521, barra 2018. Deliberação na sessão anterior. Regulariza o serviço de manobra e guarda de veículos denominado Valet Service. Devoga a lei nº 7.496, de 20 de julho de 2016. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que atirem os terminais para o voto eletrônico. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Sontur, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Sérgio Inovação, vota sim. Vereadora Sandra Gireno, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Vereador Laurinho Rocha, vota sim. Em cerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 4. Comunico aos vereadores que o item 4 falta aparecer. Item 5. Prejudicado por falta de aparecer. Item 6. Senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei nº 2.158, barra 2018. Reconhecimento de utilidade pública de CIAG, centro de inclusão e apoio ao autista de Guarulhos. Doutor Lárcio Santos. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Pela ordem do presidente, vota sim. Vereador Doutor Lárcio Santos, vota sim. Vereador Doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Sergiano Inovação, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Edmilson Lula Souza, vota sim. Vota sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Encerrado a votação. Aprovado a sanção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lárcio Santos. Para justificar, senhor presidente. Uma palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, quem aqui se faz presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu tenho que agradecer a colaboração, primeiramente, da diretoria de plenário, da presidência e dos demais pares que contribuíram para a aprovação desse projeto. Projeto que eu digo que não é deste vereador, mas sim de todos aqui que colaboraram. Haja vista que nós estamos tratando aqui de um título de utilidade pública, de uma entidade que exerce um papel nobre. Quisar que todos nós aqui conseguíssemos desenvolver o trabalho que o SEAG procura desenvolver há pouco mais de 10 anos na cidade de Guarulhos, procurando dar um tratamento, não um tratamento, mas uma inclusão na educação de forma digna na rede escolar por parte das crianças portadoras do autismo. Sabemos que o poder público municipal, seja estadual ou até mesmo federal, não tem condição de dar todo o cuidado necessário. E aí a gente acaba tendo o apoio da iniciativa privada, da sociedade civil e aqui na pessoa da Alexandra, que é a sua presidente, e que procura fazer um trabalho, muitas das vezes, tirando do próprio bolso para ajudar a questão do autismo na cidade de Guarulhos. Que é um problema recorrente, é um problema crescente, muitas famílias sequer têm o diagnóstico do problema do autismo. Muitas vezes pensam que a criança está com um problema ou outro e quando vem identificar já é um pouco tardio. Então aqui eu agradeço porque esse título de utilidade pública é relevante para que essa entidade consiga outros apoios do poder público municipal, tenha maior suporte e consiga de fato exercer sua atividade ao bem da população guarulhense. Então agora a gente conclama, eu conclamo ao senhor prefeito municipal que tão breve venha sancionar esse projeto e tornar a lei na cidade de Guarulhos e assim a gente um pouquinho mais ajudar o segmento autista em Guarulhos. Muito obrigado, presidente. Item 6. 7. Item 7. Item 7. Leitura e deliberação do projeto de resolução número 3.708, barra 2018. Altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos para fim de dar atendimento à decisão judicial exarada nos autos do processo de apelação número 7.071.261. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Mesa da Câmara. Consulta caso presente do projeto é objeto de liberação. Solicito aos senhores vereadores inscritos aos terminais para o voto eletrônico. Voto sim, presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim, vereador Eduardo Solturi vota sim, vereador doutor Eduardo Carneiro vota sim, vereador Tiago Surfista vota sim, vereadora Sandra Gireno vota sim, vereador pastor João Barbosa vota sim, vereador João Darcy vota sim. Vereador Edmilson Lula Souza vota sim, vereador Geraldo Celestino, vereador doutor Lair Sandes, vereador Lair Sandes vota sim. Vereador Romulo Ornelas vota sim, vereador Ramos da Padaria vota sim. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Pela ordem, presidente. Não. Pela ordem, vereador doutor Lair Sandes. Para justificar, senhor presidente, a palavra. Senhor presidente, nós acabamos de deliberar um projeto de lei da mesa diretora desta casa, propondo a criação de um projeto de resolução para atender uma determinação judicial de uma funcionária da casa. O que me estranha, senhor presidente, eu alerto aqui ao plenário e chamo a atenção, porque nós aqui estamos, através de uma resolução, de uma proposta de resolução, alterando algumas leis. E eu sinto um pouco de dificuldade de compreender a superioridade da resolução em relação aos projetos de lei. Me parece que a melhor técnica aqui seria um projeto de lei, não um projeto de resolução. Então, aqui fica as considerações de início da minha parte, porque nós queremos aqui colaborar e não simplesmente ter uma resolução aprovada e amanhã sofrermos questionamentos outros. Então, aqui fica o alerta deste vereador para que essa questão seja bem estudada até antes da votação, eventualmente, desse projeto. Registrado, vereador. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Tchau. 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 Tchau.